A CIDADE NO BRASIL 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 Vem e toma tu lugar Senhor Jesus Vem e toma tu lugar Vem e toma tu lugar Senhor Jesus Vem e toma tu lugar Vem e toma tu lugar Senhor Jesus Vem e toma tu lugar No vamos a dejar de cantar No vamos a dejar de adorar Hasta que Cristo no es lugar Yo te invito a que te unes Unen a todos jóvenes Que este lugar es santo en este momento Señor, no es lugar Vem e toma tu lugar No dos pueblo No vamos a dejar de cantar No dejademos de cantar No dejademos de adorar Hasta que todo es fulpar Señor Jesús No dejademos de cantar No dejademos de adorar Hasta que todo es fulpar Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes o lugar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes o lugar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes o lugar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes o lugar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes o lugar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes o lugar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes o lugar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes o lugar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes o lugar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes o lugar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes o lugar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes o lugar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes o lugar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar. Senhor Jesus, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar, não deixaremos de cantar. Obrigada.